Hello my friends, estou aqui para mais um vídeo, uma endivida, esta vez estou aqui mais um vídeo para uma edição de nostalgia, eu nunca fiz isto, imagina se é uma edição de nostalgia, mas nesta edição de nostalgia não é, tipo, não é nostalgia não, é a primeira vez que vais a falar, por isso já, neste vídeo hoje vou falar, tipo, sobre Prison Break, já, uma série que lançou em 2005 e terminou em 2008, se não me engano, ok, se não me engano, ok, em 2005 não, em 2005 e terminou em 2008, eu não te lembro, mas acho que terminou em 2008, começou em 2005, correja-me se eu estou em erro, então, eu estou aqui para falar desta série que, infelizmente, infelizmente, ou ainda bem, não sei, eu só comecei a ver, agora, eu estou a ver agora, estou a meio da segunda temporada, e esta série tem muitas parecenças com a Casa Papel, e neste tipo de vídeo, eu vou falar sobre, não é, sobre a série, ou filme, ou livro, ou jogo, whatever, ok, eu vou falar então agora, sobre Prison Break, exatamente, muitos vocês devem conhecer, e eu, mano, esse, essa série, tá bom, eu estou, é viciante, pessoal, mano, é muito boa esta série, toda a gente quer saber o que é que vai acontecer com o Lincoln Burroughs, mas eu vou dar spoiler, sim, vou dar spoiler, alert, alert, spoiler, ok, alerta está dado, quem quiser continuar a ver, vê, quem não quiser, não vê, e também ainda não via, vou dar muitos spoiler, vou dar até a meia da segunda temporada, não é, e pessoal, é tipo, a primeira temporada que terminou, de uma fórmula que eu não estava nada à espera, ok, e eles saíram logo da prisão, ok, what the fuck, esta série também, ela enrola mais, ela é muito parecida com a Casa da Papel, não as petting, a Casa da Papel, tipo, estás, tipo, no banco, ok, no banco, não é, no banco, na Casa da Moeda, whatever, estás, tipo, e lá, ok, é, tipo, mas, e ficas lá, e tens o que estás sempre lá, tipo, tem um background por trás, mas, a maior parte do espaço da série, do espaço da série, é lá dentro, é como aqui, na primeira, pelo menos na primeira season, de Prison Break, que a primeira, é que passa-se todo na prisão, agora a segunda, até agora, não houve prisão, ele se tortura de género, já há maneira de escapar, e esta série, é muito, ok, é muita, mas, muita, enrolamento, eu vou-vos dizer uma coisa, eu estou bem a ver, que, tipo, a ser assim, primeira temporada, 22 episódios, 22, exatamente, mas não me arrependo nada de ver, amo a série, estou a amar a série, diria que está no meu top 3, se calhar, ultrapassa, la Casa de Papel, I don't know, maybe, a Casa de Papel foi cancelada, e eu quero falar disso, depois da manhã, no próximo vídeo, ok, temos de falar desse tema, porque aquela Casa de Papel foi cancelada, mas, hoje não, hoje não, hoje, ficámos por Prison Break, ok, e então, eu pensava que ia ser, hum, ok, eu, tipo, décimo episódio, quinto episódio, ok, aquilo, eu estava a tomar um rumo, bastante evoluído, eu pensava, eles vão fugir daqui a alguns dias, right, mas, um dia, naquela série, são para ir 3 episódios, ok, não dá para aguentar, então, eu pensei assim, ok, onde é que este vai chegar, aquilo foi, enrolando, 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 até que ele desperta, é um pequeno episódio, ah, ok, agora que eles fogem, ok, Tive 22 episódios para eles fugirem da prisão, agora, eu te imagino, vai ser outros 22 episódios na 3ª temporada, na 2ª, quer dizer, para chegar a uma certa conclusão, podem rolar, até a uma certa conclusão, ok, e na 3ª temporada, essa conclusão, vai ser concluída com outro, e com outro, e com outro, ok, é assim que vai chegar, a série, eu descobri agora, que também tem um filme, no final, que explica o que é que acontece, no final da 5ª temporada, que eu não sei, e espero não saber, por isso, se souberem, não comentem aí, que eu sei ler, por, sem querer, eu vou ficar muito chateado com essa pessoa, ok, a série, é extremamente viciante, talvez não, tanto contado, não sei, ela não tem super momentos de ação, mas tem momentos de, de, de estratégia, o Michael Schofield, que é o protagonista desta série, ok, é muito inteligente, ok, ele é o gajo, mas merece da Terra, professor, admiro-te, óbvio, professor da Casa Papel, mas, este gajo, eu não sei bem, é que ele, é que ele, é que ele, eu não sei, eu acho que talvez, ele seja mais inteligente do, porque ele é inteligente, mentalmente, e socialmente, o professor era um bocado antisocial, vejam, ele tem as duas coisas, ele é inteligente, mentalmente, e socialmente, ele sabe o que fazer com as pessoas, o que dizer às pessoas, e também sabe o que fazer, como agir, e também sabe fazer. Mas agora pessoal, se chega a falar aí do Michael Schofield, vamos para o outro personagem, o T-Bag, ok, é um personagem que fica na cabeça, ok, é um personagem que vocês olhem, olham e dizem, tipo, porque é que o Burroughs, que nem foi ele que matou aquele gajo, aquele T-Bag, que é um filho da mãe, também, que, tipo, como aquele, parabéns, quem matou aquele homem, é um herói, ok, é assim que eu penso, vai ser quando nada a morte, direto, para matar um homem, quando nada a morte, direto, não matou uma criança, não violou ninguém, verdade, o T-Bag, que foi, quando, foi acusado a vários homicídios, vigilação de crianças, pedofilia, é quando nada a perpétua, mandam uma pena, não, é aquele tipo de pessoas, eu sou contra a pena de morte, mas é aquele tipo de pessoas que eu dizia, ok, neste caso é aplicável, a sério, não, é que é mesmo só, tipo, ele é muito uma pessoa, é mesmo, esse por exemplo, ele mata qualquer um governo na frente, sem dó nem pior, ok, que ele até é intrínseco na, na mente dele, ele não consegue viver sem matado, é que está com uma pedofilia, ele sai da prisão, e vai logo a viciar uma niuda de 14 anos, ok, e ele, ele não consegue, ele não consegue parar, ok, não consegue mesmo, ok, tipo, e depois vai, o Lincoln Burroughs, ok, eu sei que foi quando nada a morte, pode não ter feito nada, não é, só, coito, ele já ia matá-lo, não é, aquele que eu disse, eu ia matar, só que ele já estava supostamente morto, eu também não estava morto, não sei bem, o que dizia, não é, pronto, e ele que não é muito aprofundado, parece bem sério, frio, não inteligente, muito bruto, muita força, não é que não pareça inteligente, mas Michael Schofield, como é que é dizer, releva-se por causa da inteligência, mas enquanto o Burroughs, não se pode, não é tão relevante, devido à inteligência, porque ele tem uma inteligência normal, como sou normal, ok, pois bem, sucré, 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 eu gosto dele, mano, é que ele está a arriscar tudo por causa de uma miúda, ok, ok, ele só faltava 16 meses para sair da prisão, 16 meses e ele pode apanhar quase até 20 anos, mas, à sério, eu pergunto-me, uai, eu não fazia aquilo, eu não fazia aquilo por ninguém, ok, tipo, outra foto, não, eu não fazia, tipo, só a dizer, ok, depois temos o outro, aquele, aqui eu já não me lembro, eu sou muito mal nos nomes, eu sou, não é mesmo aqueles que, mas, aquilo que se vê no Irão e foi preso por conta dela, também faltava bastante pouco tempo, mas ele por causa da família que quis fugir, ok, ele, não é muito relevante para mim, não tenho uma grande personalidade também, por isso, é, não é muito relevante pelo menos, mas está, quer dizer, se era a parte do futuro ferido, mas, é, por isso, temos o Charles Westman, West, West, Ornold, eu não sei, é Westman ou qualquer assim, que ele, foi quem disse, ele morreu infelizmente, ele ia fugir, então, ele, 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 ele que lhes fugiu quando é que tinha a filha dele, com cancro, mas, já o filho não tinha a utilização por isso, mas, então, ia fugir por isso, só que, ele é bom, e, ele, 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 sofreu um golpe, no, na barriga, e, deixou-se levar o dia todo, por esse golpe, até quando iam fugir, então, isso acabou por matá-lo, no momento da fuga, já, por isso, isso é mesmo mal, ok, por isso, tenham cuidado desse tipo de coisas, cortes, essas merdiças, tenham cuidado para os matarem no momento da fuga, I'm joking with you guys, ok, e, depois, ainda temos, é esse, já, que ele disse de dinheiro, onde é que estava o dinheiro mesmo, no leite da sua moto, pois temos mais alguns, tínhamos João Busi, de uma família mafiosa, que morreu, em nome de Deus, depois tínhamos o Abrolski, que, assim, já tinha vinte e poucos anos, se não me engano, ele veio para roubar uma carta, que valia trezentos mil, ele nem sabia que valia de beisebol, uma carta de um, de beisebol, que, é muito rara, valia trezentos mil dólares, por isso, foi, foi acusado por furto qualificado, e depois foi morto pelo louco do Alex, também é muito inteligente, quase tanto com o, um, o Michael, mas já, está aí, na edição, na primeira edição do tal dia, talvez traga de três cenas, tipo, sei lá, no Harry Potter, Star Wars, quem sabe, não é, por isso, já, pessoal, está aí, eu falei aqui um bocado, por exemplo, o que é que tu acha da série, talvez, traga, um verdito final para a série, se quiserem, eu também, quando acabar Dark, que estou a assistir agora, eu trago o verdito, da série Dark, ok, apreciado, pessoal, espero que tenham gostado, estes vídeos, o que hoje eu vou até fazer, apreciem aí o vosso feedback, deixem o like aqui para apoiar, se vocês são subscritos a série, ajuda muito, maltinha, apreciar, foi esse o vídeo, espero que tenham gostado, se gostado, por ser bem, também deixem o like, se não gostam, deixem o like, se gostam, deixem o like, se nunca vi, também deixem o like, por ser, então, até o resto do resto do vídeo, chá, fiquem bem, vejo o próximo vídeo.